A dica de hoje é que eu quero falar sobre a importância de você valorizar o seu parceiro comercial. Fala galera da Climer, tudo bom pessoal? Olha para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, eu sou o Carlos Fortes, palestrante especialista em vendas de peças e serviços automotivos. E toda semana nós juntamente com a equipe da Climer estamos gravando conteúdos de valor para você e os nossos amigos reparadores. Então se você ainda não se inscreveu, bota o dedo ali, inscreva-se, deixa o likezinho e interage conosco aqui nos comentários. É um prazer interagir com você. A dica de hoje eu quero falar sobre a importância de você valorizar o seu parceiro comercial. Isso mesmo. Olha, eu tenho visto muitas oficinas, muitas empresas que não dão o devido valor ao seu parceiro comercial. E nós precisamos entender que um negócio não se faz sozinho. Assim como você tem que valorizar os seus colaboradores, você também deve valorizar os seus fornecedores. Porque o fornecedor é peça fundamental para que você tenha sucesso no seu negócio. E quando a empresa não valoriza o fornecedor, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde esse fornecedor também não vai ter interesse de atender a sua empresa. Portanto, dê atenção ao seu fornecedor. Dê atenção ao vendedor quando ele entra em contato com você. Responda as mensagens no WhatsApp, no Skype, e-mail se for o caso. Todo esse relacionamento que você cria vai ser importantíssimo para o sucesso do seu negócio. Temos que lembrar que, além da mão de obra na sua oficina, você vai precisar muito ter parceiros que realmente estão ali para lhe ajudar quando você precisa de peças. E principalmente, naqueles momentos onde você tem a necessidade de uma peça muito difícil de conseguir no mercado. Na grande maioria das vezes, quem vai conseguir é aquele cara que está junto com você. Então, valorize os seus fornecedores. Tratando-os com respeito, dando a devida atenção e respondendo as suas interações, já vão ser elementos que vai fazer com que esse fornecedor, quando ele tiver as melhores condições, as melhores promoções e as melhores oportunidades, ele vai lembrar de você e vai passar para você primeiro essas oportunidades. Tá bom? Fica a dica aí, se faz sentido para você, coloca aqui nos comentários. E semana que vem tem mais vídeos com dicas de valor para ajudar vocês, nossos amigos reparadores. Um forte abraço e fazendo aquela lembrança de sempre, né? Tudo é verdade! Fica a dica! Fica a dica!